Atenção você que está aí no aconchego do seu lado, preste atenção porque eu vou contar. Montego com uma super promoção de pisantes, como eu disse, do Balacobaco, certo Paula? Tudo bom? Vamos começar mostrando aqui, gostei daqui desse lado aqui, olha. Começando com o Dockside de Camus, é isso? É. 360 cruzados, o preço tá super bom, hein meu? Super bom. Vem pra cá agora, olha. Dockside, como é que é o nome desse aqui? É, Coyote. Coyote. Saindo por 720? 720. 720 cruzados, vai, chumba! Agora aqui, ó, 600 cruzados, é 600? 600 cruzados. O Rokabili, 600 cruzados, certo? Olha o salto mortal de Rokabili. Agora aqui, ó, também 600 cruzados, é, Canadian, ou Canadian, como queira, no book, né? 600 cruzados também aqui na Montego, preço tá bom, tô falando pra você, ó. Quer mais 600 cruzados? 600 cruzados, olha que sapato legal, 600 cruzados também. Agora, 450 Dockside, tá certo o preço? 450. 450. Tá barato, hein? Tá barato, tá barato. Tá barato, tá barato. 450, gente, é super bom, super bom mesmo, o seu lado legal. 450 Dockside. Quer mais coisa? Olha só. Sai no quanto, 920? 920. 920, sapato lindão, e o detalhe, uma super promoção. Você leva o pé direito e ganha o esquerdo de graça. 920, tá? Agora é o seguinte, tem presente também. Tem presente, olha aqui, ó, camiseta lindona da Montego, ó. Tá vendo que bonita, é igual a dela, ó. Certo? Faz o seguinte, liga 8155812 e me diga, o que você está fazendo agora? Você ganha essa camiseta. O primeiro que ligar, Montego, Rua Varão, Jundiaí 512, telefone 831 1952. Tem representação para o Brasil inteiro? Representação para o Brasil inteiro. Tem, né? Detalhe, abre hoje até as 6 e amanhã até as 6, certo? Certo. Vem rápido.